Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou o Mauro. Eu sou a Marta. A gente mora, viaja e vive dentro de um motorhome. Chamado Vida. É uma autocaravana portuguesa, junto com a nossa gata. A Xandra. Bom, nós estamos... Praia, 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 praia. Praia na França. Não! Na Espanha. Tá viajando geral. Vocês entenderam o que quer dizer viajando geral? É isso aí, ó. Tá viajando geral. Na Espanha. Pois é, nós estamos aqui na Galícia, litoral galego. E é uma cidade bem perto de onde nós estávamos. São 18 quilômetros, aproximadamente. Vou mostrar pra vocês a sua localidade. Chama Aguarda. Aguarda. É. Me aguardem. Aguardem. Aguarda. Aguarda. Ou guarda. Olha o guarda. Guarda, aguarda. Já foi. Deu. Aguarda. Estamos entrando em Galícia, aqui em Espanha. Viajar por este país é muito maravilhoso. É isso aí. Algo mais a dizer? Ah, claro! Se inscreve em nosso canal. Vale, vale. Vale, vale, vale. Bom, aqui não é uma área de serviço. Não é nenhum P para autocaravanas, mas tem outras autocaravanas aqui estacionadas. É um P. Aqui nessa região pode estacionar, pode pernoitar. A Galícia recebe bem os autocaravanistas. E olha que lugar lindo. A gente vai ver o pôr do sol daqui. Com certeza. Bom, a Chandra já está dando a sua pautinha. Precisa tomar cuidado. Tem cães aí passeando. Então, toda atenção é importante. Mas ela gosta de dar uma volta, né? De comer uma matinha, comer uma graminha. Né, Preta? Explorar o espaço. Tem bastante mato aqui. Tem umas ruínas aqui já, ó. E a merenda de hoje está um capricho só. Muito é feixe. Sem contar a vista. Esse é o nosso quintal de hoje. Galícia, Espanha. Aguarda. Olha, pode parecer ridículo, mas para a nossa vida atual, ficar parado 15 dias é loucura. A gente já não aguentava mais, queria dar umas voltinhas. Então, viemos para cá, fazer um passeio. Claro que todos os dias a gente inventava alguma coisa para fazer. Mas, novos ares é sempre muito bom, não é verdade? Aqui faz parte do caminho de Compostela pelo litoral. Faltam 100 quilômetros até Santiago de Compostela. Bom, está ventando para caramba. Aqui é praia-areia grande. Vamos andar um pouco até o centro de Guarulhos. Da água ali. Aguarda. Aguarda. Validada pela Comissão Europeia como destino europeu de excelência. Em reconhecimento de sua proposta de turismo sustentável. E aqui pela Galícia se estendem as lavandarias. Lavanderias. Aqui é a praia do Pedurento. Vai por causa do pescado aqui no verão que cheira forte. Não que a praia seja suja. Ela é linda. Bom, acho que estamos entrando no centro histórico. No casco histórico. É uma igreja, Santa Maria. Ou até oficina de turismo para perguntar. Aqui andando nessas ruazinhas. Se não tomar cuidado, você se perde. São ruazinhas bem... Bem, né? É, são bem. São bem. Chegamos na junta da Galícia. Debruçada para o Atlântico e apadrinhada pelo Rio Minho. E o Monte de Santa Tecla. A Vila de Aguarda é famosa por suas lagostas. Muralha medieval. Não sabe ao certo a data de sua fundação, de seu início. Mas tem documentação dela de 1592. A Vila de Aguarda é famosa. Uma tripla paisagem marítima, fluvial e montanhosa alberga um dos mais tradicionais povoados de pescadores da Galícia, limítrofe com Portugal. Devido a sua situação, a guarda foi conquistada por vândalos, piratas, normandos e sarracenos, portugueses e franceses. Entre seus monumentos se encontra o Mosteiro de Beneditinas, de 1558. A igreja paroquial, erigida sobre um antigo templo do século X. E as casas solarengas das Correia e os Somoza. Suas atividades econômicas vão da agricultura de pequenos agricultores até a criação de coelhos e aves de curral. As casas são construídas mesmo em cima das rochas. A pesca desempenhou um papel relevante durante séculos. Graças ao Monte de Santa Tecla, o setor serviços está em alta. Sua citania é uma das amostras mais importantes da cultura castrenha, galega. No monte também está a ermida da Santa e um monumental via cruzes. Ao seu abrigo são celebradas as romarias e festas mais importantes da vida. Toda essa parte aqui também faz parte do Caminho de Santiago. Aqui eu acho que tem até uma área para o pessoal acampar aí na grama. E olha que pôr do sol maravilhoso! Bom, a gente vai se despedindo desse vídeo aí, mostrando essa cidade que é muito bonita, a guarda. Acho que vale a visita, vale um passeio. E se você estiver de carro, estiver passando por aqui, curtir aí os restaurantes, os bares. É lindo, tranquilo. Tem um pôr do sol fantástico, maravilhoso. É. Bom, se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu like, ativa o sininho para a notificação. Um beijo e até o próximo vídeo. A guarda nos encanta com seus restaurantes à beira-mar, sua arquitetura pitoresca litorânea e seu litoral recortado transformam essas paisagens em um ponto lindo para se visitar.